Não é desesperar, mas a cada dia que passa o número tem aumentado. Tem campeonatos que vão mais ou menos, o judo masculino tem um número mais elevado. Acho que por ser homem, daquilo que eu acabei de explicar, por ser uma modelo de judô, mesmo agressivo, ainda mulheres assim com receios. Mas sei que das próximas vamos ver mais mulheres aqui. E sei que muitas outras que estão aqui na plateia assistir são os futuros campeões, campeões do mundo olímpico. E estando aqui, eles sentem a nossa garra, a nossa força que nós temos. E nós estamos aqui para transmitir isso, o amor do judo, o amor da modalidade feminina, mostrar que estamos aí do kimono, não deixamos de ser aquilo que nós somos. E estamos aí com o maior orgulho para representar até o final. O objetivo é mesmo esse, estar daqui a um ano e meio aqui neste palco. Já senti, parece que hoje representa amanhã, mas espero que o resultado do amanhã seja diferente de hoje. E estando aqui nos Jogos de Paris, acho que será uma maravilha, será maravilhoso. Primeiro que Jogos Olímpicos é um momento único, é uma alegria, é uma festa. Parece mentira, apesar da competitividade, aquilo é uma festa. Estamos com todos, com pessoas que às vezes, por vezes, estamos habituados a ver na televisão. Estamos aí juntos, almoçando na mesma mesa, estamos todos juntos. E com maior alegria, orgulho por aquilo que somos. Aquele momento é uma festa do desporto, por isso que tem que se aproveitar de todas as maneiras. Então, eu estaria orgulhosa se eu estiver aqui, voltar a sentir aquilo que eu senti, apesar dos Jogos passados não foram da melhor forma, por causa da situação que nós estávamos a viver no momento. Mas que Deus faça da forma diferente e vivemos aquele momento do que é os Jogos Olímpicos.